Festas e Eventos TV é um oferecimento de Conheça o Instagram Pedáldicas, conteúdo simples para ciclistas iniciantes. E agora você vai ver uma marca de roupa que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul e está ganhando o mundo. Criada em Mato Grosso do Sul, a Elo Bike Wear está conquistando o mundo do ciclismo com sua paixão pelo esporte e seus produtos direcionados a quem também ama pedalar e acredita na liberdade de espírito. O destaque é o boné Trucker desenvolvido pelos designers da marca. Conseguiram mesclar em um só modelo, conforto, estilo, excelente qualidade de acabamento e matéria-prima de primeira linha. Não confunda, o original é Elo Bike Wear. E aí Se inscreva no canal. É o Mato Grosso do Sul ganhando o mundo afora. E eu te encontro num próximo vídeo aqui no canal Festas e Eventos TV. E eu te encontro num próximo vídeo.